Então meninas, essas compras aqui não é as compras do mês, é a compra de reposição Que como eu já falei em outros vídeos, acho que vocês já estão cansadas de escutar A minha família é grande, nós somos 5 pessoas e eu faço compra mensal Então, o mês passado eu fiz compra de fardo, de arroz, de feijão, de açúcar Então essas coisas eu não precisei comprar esse mês porque ainda tem Só as coisas que ficou faltando que eu resolvi comprar agora esse mês Então eu comprei, ó, trigo, dona Maria, tava R$ 13,50 Pacote de biscoito, futurinhos, de morango, tava R$ 8,50 Essa bolacha Nutri, R$ 2,00 Mortadela, que Kaique gosta muito Delis Ela estava a R$ 11,53 Pão de forma, R$ 2,00 Esse da Nune aqui, ó, o Castro já derrubou e estourou um A R$ 5,00 a bandejinha dos Incríveis, da Itambé Desse daqui de saquinho, Boa Vida, R$ 2,00 Tava em promoção essa malnese que eu também nunca usei, vou experimentar Estava R$ 4,00 Esse daqui, ó, é um tipo requeijão, tá? Ele é um quilo e meio, tava a R$ 7,50 Café Fazenda, R$ 3,50 Queijo, esse queijinho aqui é natural da vaca Ai, Jesus Ah, R$ 1,75 Eu lembrei do Danone do outro mês Eu nem sabia que ela vinha da vaca Comprei esse macarrão parafuso Só pra cumprimentar, porque ainda tem do outro fardo Do macarrão fino Então, esse aqui estava a R$ 2,50 E o de sêmula a R$ 3,00 Flocão nordestino, R$ 1,00 Comprei 10 pacotes desse leite aqui, ó CCGL A R$ 3,50 Porque a gente já usou outra vez E eu gostei muito Ele é muito bom, gente Não sei se aí onde vocês moram tem dele Mas eu gostei Esse sopão aqui, ó Eu também gosto, às vezes, não todo dia Mas às vezes ou outra, uma vez na vida perdida Eu gosto de fazer um sopão Comprei um de galinha, outro de legumes E estava a R$ 3,00 O sal estava a R$ 0,75 Comprei... Eu passei três meses sem usar esses temperinhos, gente Mas eu resolvi fazer umas receitinhas aqui esse mês Aí eu resolvi comprar Estava a R$ 2,80 Aí eu comprei de três Esse é o que tem 30% menos sódio A gente sabe que é mentira, mas fazer o quê? Comprei só dois feijão Só dois quilos de açúcar Porque ainda tinha do mês passado Comprei esse achocolatado maratá Porque Kaique gosta muito Então é um quilo, gente Por R$ 8,00 Camponesa R$ 2,00 Creme de leite E o marajoara Estava R$ 3,00 Essa linguiça aqui de pernil Quem pegou foi o Zé Eu não lembro O preço Eu disse que um pacote foi de 10 O outro foi de 13 Então é uma dessas duas aqui Eu acho que essa aqui Essa lá Foi 10 Essa lá foi 10 E Essa daqui de pernil Foi 13 Eu... Tem coisas que eu não lembro do preço E tem coisas que... Tá na nota E a nota ficou no carro E meu cunhado saiu com o carro Tinha esse paliteiro aqui, gente Com R$ 1,00 E já vem com paliteiro, ó Muito bonitinho E eu sou muito apestalhada Pra comprar essas coisas Aí fui e comprei Um pacote de suco frisco Que Kaique também gosta R$ 8,00 Molho tradicional Quero Estava R$ 1,05 Gente Aí eu fui e comprei logo quatro Porque eu sou 10 Óleo também Ainda tinha... Ainda tinha duas garrafinhas ali no armário Mesmo assim eu comprei Mais três Porque tava em R$ 3,00 E aqui Ele é R$ 3,50 E tava R$ 3,00 Peito de frango A R$ 6,00 Então valeu a pena Nós compramos dois E compramos também Dessa salsichinha aqui Pra fazer hot dog Dois quilos Estava a R$ 14,00 É... Dueto Tava R$ 1,30 Se eu não me engano Foi R$ 1,30 Que tute de fiambre Que eu usei eu gosto Ele pegou lá Colocou no carrinho R$ 5,00 Não deu R$ 5,00 não É R$ 4,00 É alguma coisa Que eu não me lembro Tem esse biscoito aqui Maragogi Maragogi Pra quem não conhece É uma praia aqui do Nordeste É um lugar E é muito gostosinho Gente É uma mistura de doce Com salgado E é muito bom Eu usei eu quando viu Pegou logo Acho que tava R$ 2,50 Esses biscoitinhos Goofies Tava R$ 1,00 Aí eu comprei Três E acho que é só Né? De material de limpeza Não precisei comprar muito Compre absorvente Fralda pra casa Papel higiênico Pouquíssimas coisas Porque ainda tem Coisas ali na dispensa Ah Tem a margarina Que o mês passado Estava R$ 14 Esse mês já aumentou Foi pra R$ 16 E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo O total Gente Toda vez Eu esqueço de dizer Aqui o total Deu R$ 328 Tá? Muito obrigado Dá um like aí Pra ajudar Tá?